...usar o tanto que você não quer ir pra frente, tá ligado? Nossa, ele puxou com a stun, cara. Isso é muito ridículo. Mano, hack... ...pum... ...a embote... ...terceira pessoa, véi. Que bagulho surreal, mano. Que bagulho surreal. Fala, galera do YouTube. Beleza? Na galera do Guilherme aqui. É o seguinte, galera. Hoje eu vim trazer pra vocês um react à hacker. Mas hoje o vídeo de react à hacker é um pouquinho diferente. Vocês já viram já na capa do vídeo. Mas... Aqui a gente vai ver como é realmente Warzone em terceira pessoa, né? Porque pra quem não sabe, a gente joga Warzone em primeira pessoa. E a gente vai estar vendo aqui uma gameplay em terceira pessoa, né? A gravação dele tá um pouco lagada, mas eu acho que é só no comecinho. E a gente já pode ver exatamente como seria estranho jogar Warzone em terceira pessoa, né? Porque geralmente em jogos em terceira pessoa as mobilidades são lentas, né? Então, por mais que, tipo assim, tem jogo que seja rápido, né? Super Fortnite. Mas não se compara nada a movimentação slide, cancel, essas coisas do Warzone, né? E a gente vai ver um bônus, né? Como seria a terceira pessoa com hack, né? E já podemos perceber, já que é bem diferente, né? Bem diferente. Eu não sei exatamente que skin que ele tá usando, mas eu nunca vi essa skin, então provavelmente é por causa do hack também. Porque pra quem não sabe, existe um hack chamado Unlock All, que é um hack que você consegue desbloquear tudo do jogo. E olha o óculos de visão noturna. Pra quem não sabe, ele acabou de usar o óculos de visão noturna, que é um item que tem nos arquivos do jogo, mas não tem no jogo pra gente pegar. E ele consegue usar, porque ele é um hack, ele consegue pegar até um item que não tem no jogo pra gente pegar e o hack consegue habilitar. Pra você ver o nível do hack, né? E, então, a gente também não precisa nem comentar sobre o FOV, né? Porque o FOV já tá super aumentado e o cara ainda tem em terceira pessoa, que também é um pouco diferente. Porque o jogo em terceira pessoa, geralmente, a câmera fica mais pra cima. Mas como o Warzone não é feito em terceira pessoa, esse hack habilita, você vê meio que pelo peito do cara. E é totalmente estranho, né? Mas é isso, é um hack, terceira pessoa. E agora ele vai rushar e vamos ver como é que vai funfar esse hack aí. Porque, isso é louco, né? Hack já é complicado a situação. Ele não tá tão rushando agora, provavelmente ele tá pegando o download pra mostrar certinho como é que é. Porque não é uma coisa que a gente se vê todo dia, né? Bom, ele vai pegar a K-47. Uma arma boa, uma arma boa. Se eu não me engano, ela sofreu um nerf, mas... Mesmo assim, na mão de um hack, eu acho que até uma bisão mata, hein? Não, então... Não dá pra ver a diferença... Olha... Nossa, como é estranho. Ainda mais com um hack, né? É... 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 Mano, não dá pra entender, tá ligado? Porque o Warzone não é feito pra jogar em terceira pessoa. Não tem mira, tá ligado? Isso que é... Engraçado. Mas ok, né? E só lembrando, galera, que... Se você é novo no canal, não esquece de deixar aquele likezão maroto. Assim, você não vai... Assim, o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e vai te recomendar mais. Então, não esquece de deixar aquele likezão brabo se você não quiser mais nem perder nenhum tipo de vídeo como esse, que... É... É bem engraçado, né? Mas ok, tá. Agora ele pegou a sua primeira kill, né? É... E agora é bom. Agora eu acho que ele vai ativar o... O full shit mesmo, né? Porque agora ele tá podendo. Mas mano, isso é muito engraçado, véi. De verdade, é uma coisa muito bizarra. Porque a gente já viu o hack aqui no canal, né? Pra quem não sabe, a gente já faz um vídeo aqui de react hack. Que sempre os hackers conseguem trazer um hack diferente, uma novidade pra gente conseguir usar aqui no vídeo, né? Mas ok. Agora esse hack em terceira pessoa é uma coisa nova. De verdade, já me surpreendeu novamente, né? Isso é louco. A mira... Pra mirar com uma faquinha. Cara, sem hack. É complicado. É, ele é um hacker sim, cara. Não sei. Você morreu para um hacker. É triste a vida. Mas beleza. Eu quero ver ele rushando em cima do time... Dos time inteiros dos caras com hack, tá ligado? Porque sem hack... Sem... Não, questão do hack não. É, mas... É a terceira pessoa, né? Porque... Nossa, é muito diferente. É tipo, é outro jogo, tá ligado? Porque... Os parkour é diferente. Você não tem uma mira. Você não tem uma noção de quanto que você tem que usar. Ou tanto que você não quer ir pra frente, tá ligado? Nossa, ele puxou caistum, cara. Isso é muito ridículo. Mano, hack. Einbot. Terceira pessoa. Véi, que bagulho surreal, mano. Que bagulho surreal. Tá. Ele já tá rushando os outros caras já dentro de prisão zona brava. Tem um cara do lado dele. O cara achou que ele ia pegar de surpresa. Ele acabou morrendo. Tem mais um ali. Outro deitado. Outro hello. O cara... Esse também é o... Também é o... É, exatamente. Ele tá usando a skin do King Kong, se eu não me engano, né? Eu só não sabia que ela tinha essa capa. Mas ele tá usando a finalização do King Kong, né? Porque o King Kong ainda não tem essa finalização, né? Já colocada pra você comprar no jogo, né? E só você consegue com o hack, né? Obviamente. Porque que nem eu tinha dito mais cedo, o hack tem o famoso unlock all, né? Que é o famoso... Não vou pagar nada e vou ter tudo do joguinho. É meio que isso, tá ligado? É um hack que te dá tudo do jogo, né? Todas as skins de arma, todos os operadores, tudo. É algo surreal. Algo surreal. Que eu não sei como é que a Activision não consegue, tipo, perceber que... Fazer um burlar, sabe? Porque, vamos supor, no Fortnite, obviamente, a gente já viu gente usando o hack. Mas eu nunca vi ninguém usando no Fortnite um hack e desbloquear tudo. Eu já vi gente usando aquele hack que, vamos supor, pra você, você troca a sua skin, tá ligado? Você tá com uma skin default, mas pra você... Opa, perdão. Pra você, a aparência tá de outra skin. Mas pra pessoa, tá uma aparência padrão ainda, tá ligado? Você não consegue desbloquear tudo pra você. Aí no COD, não. Aí você desbloqueou o King Kong, tá usando o King Kong, todo mundo vai ver você com o King Kong. É algo... Surreal. Mas é isso. Ele já tá com 13 kills, vai rushar nos caras. É muito estranho. O PQD até que dá pra acostumar, porque tem aquele modo de PQD em terceira pessoa que a gente pode usar quando estiver... É... Caindo, né? Mas... No chão, assim, não existe. E a finalização do King Kong é da hora. Eu não vi a finalização ainda do Godzilla, não sei se tem, mas se tiver eu quero muito ver. Porque provavelmente deve ser tão maneira quanto o King Kong e o cara, tadinho. Nem sabe que tá indo pra morte, porque o cara não sabia dele. É... É, cara. Hack é complicadaço. E galera, também, se você já tá vendo o vídeo até aqui e gostou desse conteúdo, por que que você não se inscreve no canal, cara? Se inscreve, assim você não vai perder vídeo assim. Ele matou o cara da bazuca. Graba isso mesmo. Assim você não vai perder vídeo assim, cara. Dá aquele likezão. Dá aquele like, dá aquela inscrição. Você não vai se arrepender, porque aqui você vai poder ver minhas lives e zoar com a gente. Que a gente fez na última live, que foi uma das lives mais engraçadas que eu já vi na minha vida. E eu tenho certeza absoluta que se você abaixar nos comentários, aí vai ter gente falando sobre o tal Urubu do Pix. Que eu não sei de onde que eles inventaram isso na minha live, mas tudo bem. Então, se você viu até aqui, também é só a missão. Agora, se você viu o vídeo até aqui, nunca faço isso. Mas só pra você provar que se você realmente me assiste até o final... Bom, sabendo que não é o final, né? Comenta aí nos comentários o Urubu do Pix. Quero ver se a comunidade aqui é suficiente para comentar o Urubu do Pix. Mande seu comentário, que eu quero ver. E não esquece de ir na minha próxima live para comentar o Urubu do Pix também, porque pra mim não entender nada do que isso significa, beleza? Então é isso. Tá, já tá com 16 kills, isso nada, como se o Stun fizesse alguma diferença pra mirar dele, né? Por que não faz, né? O Wine Bot dele já é daquele jeito bem maroto, puxadado... Eu vou pegar na sua posição. Eu sinto dó desses caras, é sério, eu sinto dó. Porque os caras, escutam o cara atirando, tá ligado? Daí eles dão a cara, daí o cara só aperta um botão e puxa, tá ligado? Pra cabeça dos malucos. Ah, é triste, é triste. Ele tá usando também uma MP40 bem com um loadout bem estranho. Mas tudo bem, quem sou eu para julgar um hacker, não é mesmo? Olha, ele ativou o Oculus Divisão no túnel. Eu queria... Eu pensei que esse item... Ele matou o cara varado. Eu queria que esse item fosse realmente colocado no jogo pra mim testar ele, pra ver como é que ele funciona. Mas ele já foi terminando faz muito tempo, desde a época de Verdansk, que ele já terminou os arquivos do jogo. E quem sou a... As únicas pessoas que conseguem acessar eles são os hackers. Pra você ver a hipocrisia, né? Mas beleza. Tá. Ele tá lá como se a Flash fosse alguma coisa. Já matou três caras aí. Do jeito que é maroto, vai fazer um Ace, né? Pra quem não sabe, pra quem não joga valorante, porque ele já matou todo mundo, você faz um Ace. É. Ace. Ai, ai. O que que ele fez? Ele fez... Ele completou uma Challenge aí. Não consegui ler no tempo de ler pra ver o que ele tinha completado. Mas ok. Ele já tá com 19 killzinhas. Tem ele, né? O time dele, né? E mais algumas pessoas. Ele... O time deles em mais oito. E os caras tão lá. E ele tá meio que mostrando como é que funciona esse hack. Porque, sério, eu acho que é o hack mais... Mais tipo assim, mais... Não. Só tem um hack só que supera esse. Ah, existe o hack do carro, né? Pra quem não conhece o hack do carro, é simplesmente o hack mais engraçado que eu já vi. Porque eu não cheguei a fazer vídeo dele, desse hack. Mas... É... Ele existiu, na verdade. Eu acho que ele não funfa mais. Eu acho que eles corrigiram isso. Um hack que o Ricochete conseguiu corrigir. Que era um carro voador que atravessava a parede. Imagina, você é atropelado por um carro. Você tá dentro de uma casa, entra um carro atravessando a parede voando e te mata. É um vídeo meio antigo. Mas caso vocês queiram, eu posso trazer pra vocês esse vídeo. E... A partida já acabou? Já acabou? É, ele cortou a partida. Mas tudo bem. Ele cortou a partida no final. Bom, eu acho que esse foi o suficiente, né? Pra mostrar o poder desse hack. Não é mesmo? Então, galerinha, o vídeo vai ficando por aqui. Caso vocês tenham gostado. Dá aquela inscrição marota. E dá aquele likezão. Que assim o YouTube vai te recomendar sempre que eu postar vídeo como esse. Bem engraçados. No estilo... Gaborg de ser, beleza? Então é isso. Um grande abraço do Guilherme. Aqui no card vai estar aparecendo vídeo de dicas. Caso você queira melhorar no Warzone. E tem algumas dicas que vão te ajudar demais. Em qualquer situação do Warzone, beleza? Aqui tá aparecendo outros vídeos de React Hacker. E aqui embaixo, um react. Ao airinho joga. Caso você queira ver o react dele, beleza? Então é isso. Um grande abraço do Guilherme. Valeu, falou e fui!